Olá você, nós começamos com Caio Melo, grande representante do ciclismo brasileiro, ele que é bom despachense. Acompanhe a nossa reportagem. Esporte Interativo O ciclismo é um esporte fácil, prático e que te coloca em forma. Além disso, possui várias modalidades. No programa Esporte Interativo de hoje, nós vamos conversar com ele, Caio Melo, nosso grande representante. Caio Melo, tudo bem? Quais foram as principais competições que você já participou? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a TV Interativo, que está cobrindo e divulgando esse esporte aqui, que a gente está aqui tentando divulgar aqui em Buenos Aires e em nossa região. Eu já participei de muitas competições aqui em nossa região, mas as principais competições que eu já participei foi o Iron Bike 2008 e esse ano eu fui campeão da Copa Internacional, categoria Expert. E esses são os principais eventos do esporte em Minas Gerais, que é o polo do esporte hoje no Brasil. O Iron Bike é a prova mais difícil da América Latina, que acontece na cidade de Ouro Preto e Mariana, no trajeto de mais ou menos 140 quilômetros. E a Copa Internacional, afinal, foi em Congonhas, com uma etapa em São Lourenço, no sul de Minas, e outra etapa em Araxá. E quais são os equipamentos necessários para a prática desse esporte? O equipamento principal, primeiramente, é uma bicicleta, que sem ela não tem como você participar. Em segundo, um capacete, que é um item de segurança, que sem ele, gente, eu sou testemunha de sofrer acidente já, pequenos acidentes de bicicleta e o capacete me salvou. Eu sou testemunha disso. Uma luva, um óculos adequado, um calçado também adequado. É bom uma roupa mais leve, porque geralmente é praticado durante o dia e condições de tempo muito quente, a maioria das vezes, e por longos períodos. Então, o vestuário ideal também é importante. Antes de praticar esse esporte, o ciclismo, quais os cuidados que as pessoas devem ter? Primeiramente, o pessoal aí que tem interesse de estar participando e praticando mountain bike e o ciclismo, como um todo, ele tem que estar procurando a orientação médica aí para saber como que está o seu físico, ver se você não tem nada que possa te impedir de estar praticando essa atividade. Em seguida, a orientação de um profissional do ramo de educação física, eu acho que é muito importante, um treinador, se for o caso de uma pessoa que quer levar o esporte a sério. E, no mais, é isso mesmo. Quais são os segredos, as técnicas para ter um bom desempenho nas subidas? A subida é o lance que o pessoal, geralmente, a gente até brinca que é onde separa os homens dos meninos, que é onde decide a maioria das provas na subida, é onde o cara demonstra a sua parte física em melhor estado. O que estiver mais bem preparado fisicamente, geralmente, é o pessoal, o cara que vai se destacar nesse ponto. E não só na subida, mas como na descida, na reta, tudo tem uma técnica e se adquire com o praticar do esporte. Geralmente, o cara que é mais leve ou que tem um equipamento mais leve tem uma certa facilidade para poder estar subindo. E quem tem uma bicicleta mais pesada um pouco, ou um cara mais forte, mais alto, ele já tem maior facilidade em descida, porque vai atingir uma velocidade maior, com mais facilidade. Então, o mountain bike é um esporte muito instável em questão de destaque. Um cara que, às vezes, é campeão mundial hoje, ele pode participar de uma ou outra competição logo em seguida e não pode, de repente, ficar nem entre os dez primeiros. Bem, Caio, antes, durante e depois de uma competição ou de uma prática ciclística, quais os cuidados que as pessoas devem ter? Um protetor solar muito importante, no caso do sol, porque o pessoal está protegendo dos raios ultravioleta. Líquidos, temos que ingerir bastante líquidos, geralmente no verão, é onde tem a maior casa de desidratação, o pessoal tem que estar sempre hidratando, beleza. Pessoal que não leva o esporte muito a sério, não compete, mas sempre que gosta de dar uma pedalada assim na cidade, tomar muita atenção, ter muita atenção no trânsito, atenção com o veículo, sempre andar na mão de direção, nunca andar em calçadas, pedalando, respeitar os pedestres, principalmente os pedestres, que às vezes a bicicleta pode ser um veículo silencioso, às vezes o pessoal tem, às vezes estamos meio distraídos, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes você vai passar perto de um cara, o cara não está olhando porque não está fazendo barulho, às vezes pode acontecer de encontrar essa pessoa, então sempre prestar atenção nisso aí e tomar muito cuidado para andar dentro da cidade, que eu acredito que seja o lugar onde acontece o maior número de acidentes com ciclistas e com pedestres. Bem Caio, 2009 é o segundo desafio Maratona de Bom Despacho, evento importante, principalmente no contexto social, não é? Isso é um evento que a gente tem em parceria com a APAE e o terceiro encontro de trilheiros de Bom Despacho, a gente está criando o BD em Atividade APAE em Foco, que é a união de dois eventos esportivos que vai atrair bastante público de fora, de Bom Despacho, para poder estar gerando uma renda aí voltada para a APAE. Caio, a TV Interativa agradece a você pela participação, a gentileza conosco aqui no Esporte Interativo, parabeniza também por você representar tão bem o nosso esporte, a nossa terra. Eu que agradeço a atenção e mais uma vez, porque o que vocês estão fazendo para a gente é um grande, vamos falar assim, um grande incentivo até para a gente mesmo, só tenho a agradecer a todo mundo. Esporte Interativo Esporte Interativo Esporte Interativo Esporte Interativo Esporte Interativo Esporte Interativo Esporte Interativo